Tá piscando, tá gravando é nóis, Capiroto da Z, bora lá canal Diogo Z900 se apresentando Aí, é nóis gurizada, vamos fazer o primeiro testezinho Raider na nova moto do canal, Cavazak Z900, a fera das estradas, tá com nóis, tá com o Capir agora, ah seus loucos, tem que testar o ângulo da câmera aqui né cara, porque também deve mudar um pouco, a moto é mais baixa Eu tô com a inclinação mais baixa, então eu não, peguei ela agora de manhã aí gurizada, peguei ela agora de manhã e só trouxe pra casa aí, trouxe com meu filho aí, parceria, então nem saí nela ainda, nem andei sozinho E tô indo na manhã, eita, a motinha tá com 10km agora, então vocês já sabem né, tem aquela serinha esperta no pneu Tem que ficar esperta agora, as primeiras band Mas a primeiro momento aí, a moto é um Tá louco, não tem, não tem o que falar da moto É sem comparação o negócio, o bagulho é doido demais, o bagulho é muito doido O bagulho é, rapaz do céu, o troço é muito nicho Aí ó, é uma moto com 948 cilindradas, 125 CV Tô ainda andando em quarto aqui ó, 40 por hora Tá louco cara, o troço é nave mesmo É nave, e a ciclística dela tá louco, tia aí Claro, ela é bem mais pesada que a MT-07 né cara Bem mais pesada Mas quando tu tá andando ela aqui, bota a boca Só que o cara nota né, nota que o bicho é bruto aqui, o bicho é, é forte O míssil teleguiado do capiroto, chegou É isso aí Quase atingimos mil vídeos no canal com a MT-07 E agora vamos que vamos Vamos que vamos, 1900 A fera das estradas Ainda tenho que me acostumar com ela, me acostumar com essa embreagem aqui Que é a tal, embreagem deslizante Me acostumar com os espelhos Tudo é diferente né cara, posição de pilotar Ó, o cara fica mais abaixado aqui né Ou fica, bota, bota a popó mais pra frente capiroto E fica mais em pé Outra coisa que eu vou custar, me acostumar aí também é A posição aqui e a O tamanho do Tamanho do guidom aqui é bem mais largo né Bem mais largo assim Do que a MT A MT era aqui assim ó Isso aqui é aqui ó E eu acho que é mais largo do que a MT-09 Que também é largo Mas é questão de costume aí A questão do Das primeiras bandas Tem que passar nos quebra-mola agora mais na manhã Eu acho né cara Que a moto é baixa E tô dando só uma bandinha aqui Meio fugido né cara Que a moto não tá emplacada ainda Tá sem placa Tô andando só com a nota fiscal Então Vou emplacar ela aí segunda-feira Então é só pra dar um rolezinho pra Pra sentir o poder aqui E conversando com vocês Tava piscando o bagulho Aí arborete Agora eu quero ver tu me pegar com essa lander aí Nanzinho, nanzinho E aí tu pensava que ia pegar a MT Com essa hornet Agora já era pra tia É nóis rapaz Esse nóis é doido Aí pô Uma 900 948 cilindrada Se tiver andando na casa dos 80 por hora É ó 20 por litro Te mete O troço é máquina Só que o difícil É andar 80 por hora Nesse trem Rapaz do céu Parece um misto o bagulho Não tenha força Seu cento e vinte e vinte e cinco Cê vê de potência Né Ah Ai que painel tri Tudo compacto aqui Né Tá louco Preto fosco Com verde Perolizado É show demais O bagulho É show demais Tá louco Obrigado meu pai É nóis Aê Vamos pra lagona Aê As parceria tudo Indo pra lagona Eu furou 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 Sandra Pensei que ia pra lagona Mas não vai dar Não dá pra sair com ela Daqui a lagona Sem placa Né cara Daí eu vou preso Né cara Não mais atravessar o estado Sentir a força Dos quatro cilindros Ah O bagulho é muito louco É muito louco Dá uma emoção Com o cara Sei que as horas Tem hora que eu não falo nada Mas tem hora que eu não Consigo parar de não falar Né cara O bagulho é doido O bagulho é doido É top do último É nóis Curizada É assim que se conquista Um sonho aí Curizada É com muito esforço Muita dedicação Com muito serviço No lombo Ando todo meio quebrado Mas Aqueles Aqueles sonhos De criança A gente não tira Da cabeça nunca Né cara Não adianta Dando um rolezinho Aqui pra tirar A cera lateral Do pneu Também Eu não posso Ticar muito Também Que tamo na Revisão Tamo na Maciando Motor da fera Cavazaki Z900 948 Cilindrada 125 Cerveio de potência É nóis Seus trutos Zero bala Não é fácil Vai chegar Nessa conquista Eu tava bem Em dúvida Se pegava Ficava Caminha Pegava Uma igual Ou pegava Zero Zero Nove Mas daí o cara Começa a pesquisar Né cara Também Começa a pesquisar E Entre essa moto Aqui E a 09 Eu resolvi escolher Essa Por os Grandes motivos E bastante Motivos Pela Principalmente Pela Segurança Dessa moto Aqui Em relação A 09 A 09 Anda muito Endemonhada Como se diz E essa daqui Tem mais força Que a 09 Mais potência Mas em compensação Ela é mais Tomável Né cara Tem que pensar Em tudo isso Agora a moto Tá louca Parece um pastelzinho Na estrada O bagulho é É fora da casinha É Vai ser gostoso Assim pra andar E a ergonomia Dela Né A ergonomia Dela Aqui Posso andar Deitadinho Ou Vou mais pra frente Aqui Né Aí Ela fica Descansado Sei lá Mas é moto Que vai pra andar O dia todo Com ela É Muito show Então pessoal Como eu tô dizendo Aí Vamos Vamos ter que trocar O nome do canal Né cara Senão vai ficar estranho O Diogo Vem ter 07 E o cara Não tem mais a moto Então De antemão Vou avisando Vamos trocar o nome Pra Já pensei em vários Aí Mas eu acho que o que mais condiz Aí com o bagulho Não adianta Tem que seguir na sequência Diogo da Z Ou Eu acho que vai ser Diogo Z900 Diogo Z900 Capiroto Capiroto Pode ficar Aí Grisada Vamos fazendo 15.6 Agora 15.6 15.6 É 15.6 16.6 16.6 16.7 16.7 17.7 17.7 18.7 17.7 18.7 Ah, mas é boa, ah, louco! O freio motor dela é um... é um capeta, cara! E aí vamos mostrar a moto para vocês aí, vocês não viram a moto ainda, cara! Cara, a passada de marcha e embriagem aqui, sinceramente... aí, ó... Parece que não tem, cara, de tão macia que é, cara, inédito! Dezenovecentos, canal Capiroto da MT, haha! Seus loucos da cabeça! Tá aí a motoca aí, grisada! E vamos lá, até o próximo vídeo e vamos começar outro aqui, né, cara? Na sequência... Partiu!